Salve rapaziada, seja bem-vindo a mais um vídeo da Família Criativa. Galera, domingão, hoje rapaziada, a gente tá entrando na feira do rolo, vamos tá mostrando pra vocês aí, como tá a feira do rolo, faz tempo que eu não gravo esse vídeo pra vocês aí, hoje vai ser o vídeo da feira do rolo hein galera, então vem comigo que o vídeo vai ser top. É rapaziada, olha que da hora, fazer o drawon hein, fazer o drawonzão. E aí, irmão do São Zé, tá quanto isso daí? Pra você eu faço 70, cada forrinho. 70 cada forrinho? Ah, cada pacote. Cada pacote isso aí. Olha lá lá, viu? Ô pai, tem que estar aqui, viu? Caramba hein. Viu? Faz um rolo em tudo também. Armou bastante hein. Tem mais dois, rapaziada. Tem que ir próximo. Aí só. Não, faz um rolo. Como é galera? E vamos aqui, vamos. Vamos ver. Vamos analisar aí galera. É rapaziada, eu tô na procura de um injuntor de 80, esse aqui é de 50. Cinquentinha. 50. Não tem. Tamo na procura aí galera. Tô vendo, tô vendo. Um violãozinho. Acho que tá tranquilo aqui. De export, lanterna. Export das novas. Tanquinho pra pôr na... Uma motinha. Quadecinha. Hummmmm. Ah, já passou o carro pra te deixar o carro lá. Falou. Não, ele falou. Não conhece ele. Não conhece ele. Eu quero passar esse aqui, esse aqui na... Passar o do lado, passar o do lado, passar o do lado, pra me mandar isso aqui. Não, tem que ter o contato dele, né? Então, é isso que eu quero fazer. Ele quer o contato. Então, tem que ver lá no contato. Tem que sair cá. Não, não. E aí galera, dá pra montar lá no Quaseciclo. Tem que ver o contato dele. O valor aqui. Eu não tenho quanta... Lanterna do Cubot. Rapaziada, o tanquinho lá é 30 conto. Tá louco. Não dá não. Não dá nem. Não dá não, rapaziada. Chuveirão de Elite. Ai, quanta bateria de notebook, ó. Rapaz, que vale ouro, hein galera. As baterias de dentro dele, vale ouro. É, caralho. Parabéns do Eggman. Parabéns do Cubot. Eu tenho o D1 ou C1. Eu tenho o C2, que está com 17 pila. Eu tenho o C2, que está com 17 pila. Vou levar o C2 para provas... Comércio 16, com o C2, tem dois par. Dois par. Dois par. Dois par. Quanto está a marreta, hein? Trabalhar para a rua o dia normal? É só desempilo Ele tem gente, mas só morre quando quer Tem gente, tem gente... Tem gente, tem gente... rapaziada, a feira foi meio devagar pra não ter muita novidade não, hein tá fraca a feira faz uns dias que não vem, mas tá fraca, hein vamos lá pro quadriciclo lá pra nós fazer alguma solda lá, que o negócio tá tenso, hein hoje domingão, vamos que vamos ver se não é termina aquela parte de solda lá de alongamento bora lá, rapaziada fala galera beleza? já estamos na ativa aqui, ó chegamos na feira do rolo agora nós vamos tacar a lixadeira aqui, soldar essa parte aqui, rapaziada botar pra atorar essa parte aqui vamos lá preparar as coisas aqui vamos lá ó, e lembrando vocês aí galera, ó passar aquela aquela força pra vocês aí você que tá ajudando na rifa entre amigos aí cara, muito obrigado Deus abençoe cada família aí que tá ajudando e eu tenho certeza que você que tá assistindo hoje aí se você sentir vontade de ajudar nós de comprar essa mig dá essa força pra nós que falta acho que 60% pra vender pra mim comprar a mig e cara o Douglas lá de Ubatuba que ele tava ajudando a lixar aqui ele tá vendo se ele consegue emprestar num cilindro pra deixar com nós aqui então tá mais fácil ainda da gente começar a soldar, né imagina que delícia tá soldando com a mig aqui com gás cara dá pra mudar os projetos tem coisas que a gente não faz mais projetos por causa de material mesmo porque a gente igual eu quero fazer o outro Peugeot a lata tudo é fina tudo lata fina cara eu vou eu vou fazer o teto automático até com a solda amiga gás então rapaziada dá uma força pra nós aí dá aquela ajuda lá um número que você comprar já ajuda muito lá nossa nossa rifa, né ajuda muito ajuda muito mesmo então dá aquela força se você que não comprou ainda se a gente quiser reservar lá tudo dá uma força pra nós que vocês vão logo logo a gente vai estar atorando tudo aqui no meio com aquela solda amiga beleza galera valeu e também muitos que falou eu vou me ir lá na Boxer lá comentar lá é cara eu vou estar tabelando o preço quantos que eles fazem uma aquela igual do Adriano vamos ver quantos que eles fazem porque se eu comprar uma Boxer eles dão manutenção tudo, né e se conseguir com o preço bem abaixo é cara vai salvar mesmo cara então você que falou comigo aí nos comentários do vídeo vocês conseguirem ir lá na página da Boxer tudo lá e falar dar um desconto pra família criativa na Amiga e com gás cara vai com os caras dar uns 40% de desconto aí já salvou a vida ainda já até como vendeu 40% da rívida até pra correr o risco de comprar já e colocar pra aturar já então galera dá uma força pra nós vai lá na página deles lá tudo no Instagram tudo fala que nós é amigo do Adriano Bike vão pra cima ajuda nós nessa daí nessa nessa força pra nós começar a continuar trabalhando aqui valeu galera fogo galera pegou fogo pegou fogo no caburador caramba viu galera ó caramba rapaziada caburador tava goteirando tudo aqui gasolina rapaziada por isso que eu falo tem toda oficina tem que ter um extintor do lado então já ia até arrumar um jeito de apagar ele já ia queimar meu módulo o fiozinho e tudo ali ó os fios mexe com solda mexe com tudo tem que ter um extintor do lado ó o extintorzão aqui ó aí pronto ó acabou o problema nem pegou fogo em nada ó vou ter que tirar mexendo esse caburador que tá pingando gasolina em cima do motor então tudo tem que ficar atento viu ó um vacilo um vacilo já era então tome cuidado dentro da sua oficina hein a força ajudou mesmo valeu hein tá forte vamos ver agora fazer o teste né será que vai me aguentar vamos lá e tem um papagaio vocês estão ouvindo né tem um papagaio falando ali ó ó banquinho já deu certo o banquinho do nosso botinho caramba hein o artigo ficou sem o banco ó ó e aí oi oi ela ele vai ele vai enrolar na minha cara vale o que você deu uma risada galera Laurinha tá rachando o pico da vida da minha cara vamos ver se não é cabe nós dois Laurinha vem vou dar o guidão dela patrão pega o guidão pro papai lá vai lá vai lá o papai lá Lá no canto lá o guidão da moto Vai lá Pega o guidão da moto Dá papai Dá papai Vai Vai Vem aqui sentar junto aqui Pra eu escabe nós dois Vem aqui Vem aqui Aí já dá pra andar nós dois Já viu, alongou ele Já ficou do tamanho bom, né, amor Será que cabe você também, amor Cabe você também Cara, ficou do tamanho da hora Cabe, né, filho Dá tchau pra galera, então Tchau, galera Domingão De almoçar na praia Com marmita Uhul Fala pra galera E aí, rapaziada Ó, ficou do tamanho certo Estourar não estoura, mãe, não Uns comentários aí Falou que é pra gente colocar um ferrinho Dentro do outro ali Mais um Cara, não Não precisa Não precisa Porque ficou muito O ferro ali é bem grosso Ficou muito bom Ficou muito bom mesmo Agora vamos Cara, deixa nos comentários aí Vou explicar pra vocês Como que eu vou fazer A parte da relação agora Eu tenho que Eu tenho uns ninja Que nem o Amendoim aí Preparações O Adriano Bike Pra ele dar essa força agora Porque a relação ficou Difícil de pôr, hein Agora o que vai faltar Pra não funcionar ele A parte de direção É só apertar o guidão aqui E já tá tranquilo Já tá sossegado Agora é só a parte de relação E adaptar o acelerador aqui Já vou pôr esse guidão Vamos adaptar o guidão Vamos colocar o acelerador aqui Já Vamos montar isso aqui hoje Adaptar o guidão E colocar o acelerador aqui Então vamos lá Pra não ir colocar Isso é agora A parte de direção Rapaziada Coloquei o guidão aqui Falta a agulha aqui do meio Tem que arrumar uma no ferro velho O acelerador vai ser isso aqui mesmo Por enquanto Até não arrumar um de mão Vou pôr aqui E aqui Já tá soldado tudo no esquema Agora a parte da relação Que eu quero que alguém me ajude Sobre isso Ficou Olha aqui A relação ele tá Eu preciso fazer alguma coisa Tá bem distante Preciso fazer alguma coisa Que a corrente pegue aqui Essa corrente pegue aqui E aqui sai alguma coisa Pra ir com a corrente de moto lá Entendeu? Eu acho que aquele negócio Que os caras usam em Em policorte Que é um Tipo duas Duas rodanhas Duas polias Eu acho que aqui lá dá Então vamos ter que fazer alguma coisa Aqui ó Daqui aqui Uma corrente E aqui sai uma corrente lá Pra ir lá E cancelar tudo isso aqui ó Nos próximos vídeos Eu vou arrancar fora Tudo isso aqui Beleza galera Vamos testar o compressorzinho Que eu ganhei aqui Pra suspensão a ar Deixa eu pegar a fonte aqui Vamos ver como tá o funcionamento dele Que eu testei ali ontem Fiz uma medida ali Eu acho que a haste vai dar certinho No nosso moldecedor Vai dar certinho Pra nós montar lá Vamos ver como funciona isso aqui E eu acho que ele não tem força Suficiente pra tocar ele ó Vamos lá na Vamos lá na bateria do carro Vamos pro teste Positivo e negativo Tchau 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 Tchau